Olha isso, só porque eu peguei a menina aqui no chão, que ela deu um voo, os três palhacinhos aí vieram, olha que interessante, foi só eu pegar a menina, ela tava no chão, tava todo mundo lá no alto, peguei ela aqui, que ela tava fazendo um voo estabanado aqui, que ela voando aqui, aí os três vieram, aí menina, você tá ajudando? Ou eles estão com ciúme de você? Aí, veio todo mundo, eu acho que eles estão com ciúme de você, sabe que você é a passarinha mais antiga, olha aqui, fala pai, gente, eu sou sobrevivente de cinco ataques de gavião e meu pai me proibiu de fazer volívio, muito bem papai, proíbe mesmo, passarinho não é pra morrer na boca de gavião, é pra ter qualidade de vida, né, então calopsita aqui, gente, na minha região é sem chance, ave muito dóce, né, calopsita, tem três aqui, ó, tudo da minha mulher, Ah, a bicharada veio tudo agora, tá vendo? Por causa da calopsita, eu não gosto que as ficam muito junto não, porque a calopsita tem muitas doenças da região dela, né, da Austrália, e os agapornos são africanos, né, olha o outro lá, são africanos, né, é isso aí, vai embora, vai, ai, quer voar não, falou gente, abraço aí!